Precisamos de apoio ao aéreo, tem que ser agora. Liberando plataforma Bravo, o inimigo não é identificado. Autenticando Tango Whisky Hora 0300 Zulu. Atenção aeronave, será uma missão arriscada com possibilidade de fogo amigo. Quem está mais perto de Kill Box Alpha? Mande jato de Warzone. Tudo bem, mande jato para Kill Box Alpha. Há risco de fogo amigo, conceder com cautela. Será jato para Kill Box Alpha, aproximação máxima de 100 metros. Temos homens na área. Grupo de sete homens ao gosto da fumaça laranja. Recebido Kill Box Alpha, entrando no completo. Ataque na direção oeste. Mão à visibilidade. Informe a situação no local. Dato 1, a situação é Estrela Nível. O ataque vai começar. O que é? Manda! A interferência de rádio na proximidade do alto. Dato 1, a situação é Estrela Nível. 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 Tchau, tchau.